Eu quero deixar aqui registrado as minhas últimas palavras. Eu não queria virar a estatística de mais um líder que tem junto, que se mata. Quando eu conheci a Jesus, depois de uma vida totalmente desequilibrada, sabe quando você tem a certeza de que você quer ser pastor, você quer ajudar as pessoas, você quer mudar o mundo. Se eu era mais um, quando eu conheci a Fernanda, eu falei para ela, o que você acha de casar com um pastor? Eu acho ótimo. Eu nunca achei que isso estaria acontecendo comigo, nunca achei que eu chegaria nesse burro. Mas eu preciso deixar aqui algumas palavras para vocês. Vão resistir. Eu sei que alguns vão falar que não tinha mais Deus. O que estava endemoniado. E isso que cada vez mais fez com que não conseguisse me abrir, não conseguisse falar. Eu sou pastor de uma igreja pequena. Eu não tenho nenhum outro pastor. E todo mundo acaba sempre falando que não se pode se abrir com um membro. Então, com quem eu ia me abrir? Eu estou com quem? Eu ia conversar. Sempre tinha uma cobrança. Eu sempre... De ser perfeito. E as vezes eu ia me cobrar. Eu me cobrava. Eu me cobrava. Eu me cobrava. Isso foi aumentando. Tantas coisas. Tantas coisas. Eu quero apagar essa dor. Eu quero apagar essa dor. Eu quero apagar essa dor. Mas quero falar... O meu filho... Meu filho... Eu sempre falei que não tinha um pai. E o que eu queria ser um pai? Eu queria... Ver ele crescer. Eu queria... Eu queria falar pra você, filho. Que... Eu queria te ver crescer. O que eu não quero mais, filho. É que você cresça me vendo assim, filho. Eu quero falar pra... Eu quero falar pra... Raiz das patavias. Eu sempre tentei. Eu sempre tentei. Eu sempre tentei. Eu sei que eu errei. Algumas vezes. Mas eu sempre tentei. É difícil eu tentar ser louco o tempo todo. É muito difícil. Pra você ver. Que sempre me apoiou. Batalhou pra eu poder... Chegar a ser pastor. Pra eu poder... Estar aí. Estar aí. Estar aí. Estar aí. Estar aí. Estar aí. Eu acho que eu fui fraco. Eu acho que... Isso não. Que tudo que você fez não faz sentido. Que faz sim. É por essas... Por essas coisas que eu tô deixando essas palavras. É por essas coisas que eu não consigo mais levantar. Eu não consegui estar nesse domingo na igreja. Eu não consigo mais ter força pra sair disso. Eu não tenho... Qualquer coisa. Não tenho... Mais o que fazer. Eu sei que... Vai morrer. Que eu desistir. E que muitos que olham... Pensam... Meu Deus. Que loucura. Que loucura. Como ele teve coragem de tirar sua vida. Agora pensa pra nós que estamos aqui desse lado. A ponto de pensar nessa loucura. Porque não estamos mais aguentando. Não estamos mais aguentando. Então... Eu preciso... Acabar com esse sofrimento. A todos... amigos, a todos que ouvei isso, minha mãe, eu sempre tive medo de sair, de não ser mais um cristão, de voltar a ser o que era antes, de machucar, e eu tenho medo de sair da presença, eu tenho medo de voltar, para o velho eu, eu tenho medo, e eu não posso decepcionar de novo a minha mãe, eu não posso decepcionar de novo a ela, eu já me entristeci tanto a ela, eu não posso, então antes que isso possa acontecer comigo, é melhor então aqui eu te amo, antes que você vê, o pastor desiste, o pastor fecha o ministério, o pastor, volta e acaba sendo julgado, então é melhor que eu não esteja aqui, porque eu não estou conseguindo mais ir adiante, eu não estou mais conseguindo ir adiante, eu não estou mais conseguindo mais, 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 Me perdoa cada membro da minha vida, porque pode ser que eles vão te condenar, né? Porque você, seu pastor, não conseguiu me desculpa, que eu te pedi pra ser forte e hoje eu não tô conseguindo ser forte. Eu não tô conseguindo ser forte. Por favor, me perdoa. Eu sou diferente de todo mundo. Eu sou diferente, eu não consigo fazer um sistema e ser pessoas às vezes julgadas por isso, por ser diferente, por pensar diferente. Eu não quero mais ser diferente. Eu sou 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 diferente. assim como Cristo serviu a todos então por mais que pareça injusto ou não sei, não consigo entender o porquê que as pessoas acham que os pastores tem que ficar sozinhos, eu quero dizer que eu quero andar com você que eu quero seguir a Cristo com você que eu quero ser como você é e por mais que seja irrelevante e não valha de nada tudo isso eu quero dizer que eu estou contigo amém filho você não sabe tanto que foi importante a sua ligação obrigado eu te direi que vai valer a pena vai valer a pena vai valer a pena mesmo sim vai valer a pena vai valer a pena vai valer a pena mesmo não compreendo os teus caminhos Deus é maravilhoso amor você não sabe o que aconteceu Me sustentas em minha dor E isso me leva mais perto de ti